Uma passagem que se encontra lá em Eclesiastes 2, 26 Eclesiastes 2, 26 Ora abençoada em que nós possamos na prática Evidenciar o nosso amor ao Senhor, o nosso amor à obra de Deus Evidenciar na prática a nossa gratidão por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida Nos possibilitando ganhar Nos dando saúde para despertarmos todas as manhãs E poder defender o pão de cada dia Trazando o melhor para a nossa família Olha o que diz lá em Eclesiastes 2, 26 Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade Olha quantos adjetivos para aquele que agrada a Deus Sabedoria, conhecimento e felicidade Quanto ao pecador, aquele que vai contra os princípios do Senhor Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas Para entregá-las a quem o agrada Olha que negócio tremendo O Senhor para o pecador Ele o encarrega de ajuntar e armazenar Ou seja, pecador, vai, vai trabalhando O pecador acha que está arrebentando Estou ficando rico para mim mesmo E ele trabalha que nem um louco, um desgovernado É só isso que tem para fazer nesse mundo Ganhar dinheiro, trabalhar E o Senhor está respondendo ali Trabalha mesmo, pecador Ajunta e armazena muitas riquezas Para entregá-la aos que o agrada Quem agrada ao Senhor aqui? Aleluia, eu também tenho agradado a Ele Isso também é inútil E correr atrás do vento Ou seja, tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor Tudo aquilo que é contrário A nossa apreciação à obra de Deus A realmente rendir-lhe toda a graça que é devida a Ele Quando nós nos desviamos daquilo que o Senhor tem nos ordenado fazer Buscando apenas as coisas que são do mundo É isso que acontece Desviou dos caminhos do Senhor Errou o alvo Nós somos pecadores como está escrito ali E o pior É que até Salmos nos ensina a respeito disso Que nós não devemos olhar o pecador Aquele que ajunta, aquele que trabalha Mas para o seu próprio fim Querido, é a mesma coisa Quando a pessoa está tão obcecada Por arjuntar riquezas nessa terra Que esquece de quem possibilitou ele de ganhar tudo isso Foi o próprio Deus Ele vive exatamente isso daqui Deus não o penaliza Mas Deus permite Que ele haja de todo o seu entendimento De toda a sua capacidade mundana Para arjuntar E num determinado momento Ele desvia para aquele que os agrada E Deus é tão bom Que ele diz ali, no início Para os que agradam a Deus Ele recompensa com sabedoria Conhecimento e felicidade A Bíblia nos ensina que sabedoria É muito melhor Tem muito mais valor do que o ouro Do que rubis Do que pedras preciosas Às vezes a gente acha que sabedoria Não paga a conta Sabedoria vai muito além disso Porque é ela que te desperta Para que você viva bem E tenha de tudo aquilo que é necessário E Deus está falando ali Para aquele que o agrada Ele recompensa com sabedoria Conhecimento e felicidade Por que felicidade? Ah não, está ligado diretamente Não necessariamente Conheço muita gente Que tem muito dinheiro É rico Mas não tem felicidade Não consegue desfrutar Daquilo que por Deus ou não Foi lhe possibilitado ganhar E a gente às vezes não está Às vezes longe de ser considerado rico E vive tão bem Vive debaixo dos cuidados de Deus Não nos falta o pão de cada dia Não nos falta o leitinho de cada dia Pelo contrário Às vezes sobra tão tempinho Um diazinho para comer uma picaninha Maranatazinha ali Bem mal passadinha Aquelas frutinhas Aquelas uvonas Desse tamanho Você não sabe se é uva ou se é uma maçã Maçã não, peguei pesado Você não sabe se é uva ou se é ameixa De tão grande Olha a prosperidade do Senhor aí Para aqueles que o agradam Então querido Se você tem desfrutado de tudo isso Continue agradando ao Senhor Continue agradando ao Senhor Mas pastor O que é agradar ao Senhor? Agradar ao Senhor é fazer tudo Que vai ao encontro da palavra dEle Simples Não precisa de complicação Não precisa de PHD Mestrado Teologia Para saber como que eu agrado a Deus Agradar a Deus É você estar de baixo Na orientação Nos estatutos do Senhor Para a tua vida E neste caso Neste momento É poder honrar ao Senhor Com seus dízimos E as suas ofertas Provérbios ensina Que nós devemos honrar ao Senhor Com as nossas primícias Ou seja Tudo aquilo que Ele permite Chegar às tuas mãos Honre a Deus Você está agradando a Ele Quando você faz aquilo Que o Senhor já te ensinou Em suas escrituras Eu agrado ao Senhor De todos os outros jeitos Menos nos dízimos e nas ofertas Você não está agradando ao Senhor Na sua plenitude Você está agradando ao Senhor Parcialmente Sabe por que? Às vezes a gente não percebe isso Mas dependendo do caso O dinheiro Fala mais forte Do que a palavra de Deus Na vida de uns crente De crente Não estou falando do pecador não Estou falando dos crentes Às vezes o dinheiro Fala mais alto Do que a palavra do Senhor Então agrade o Senhor Em sua totalidade Seja grato a Deus Senhor Obrigado Deus Por esse 100% Que o Senhor me deu Eu vou agradecer ao Senhor Devolvendo 10% Eu sei onde está sendo investido Esse dinheiro Eu sei onde nós estamos colocando Eu sei a quantidade de famílias E pessoas Que estão sendo ajudadas Com o meu 10% Ah, mas não é muito Deus não está perguntando Se é muito ou se é pouco O que Deus espera de nós É a nossa fidelidade Porque o dia que Deus quiser Para qualquer propósito na terra Ele levanta o milionário Ele fala através da boca da mula Fala da boca do pecador Ele está ali, ó Ele usa o pecador É para juntar e armazenar Deixar bem guardinho A hora que meu servo precisar Ou a minha obra precisar Eu aciono e transfiro para eles É assim que Deus faz, irmãos Então, coisa boa É você agradar ao Senhor Para que você adquira Sabedoria Conhecimento E felicidade Que em nome de Jesus Você possa agraciá-lo Com aquilo que você tem de melhor Com aquilo que o Senhor Tem te possibilitado ganhar Que em nome de Jesus Cristo Coisas boas Que você venha acolher Aquilo tudo que você tem plantado Ah, pastor Mas faz tanto tempo que eu planto E nada eu tenho colhido Fica tranquilo, querido Deus não volta A palavra do Senhor não é vazia Se ainda não chegou a bênção Que você está esperando Há tanto tempo Deus está preparando o melhor Só não saia do caminho Só não deixe de agradar Continue fiel Posicionado como o crente que você é E você vai desfrutar do milagre do Senhor Em nome de Jesus Porque a palavra dele nos garante isso Não sou eu, não é nenhum outro pastor É a palavra que nos garante Que nós viremos a desfrutar Do melhor do Senhor Enquanto aqui nós estivermos Amém? Você que já pegou aí o seu dízimo Se você também não tem nenhum dízimo Se você não tem oferta Não se sinta menosprezado A tua hora vai chegar E o nome dele vai ser glorificado Na tua boca também Em nome de Jesus Para todos que tem E para os que não tem Fecha os teus olhos Vamos orar E para todos que tem um dia